Olá, sou o Frederico Moraes, tenho 25 anos, sou de Portugal, é o meu primeiro ano aqui no Brasil, no tour. Sem dúvida alguma que há palavras que tanto no Brasil e em Portugal são bem diferentes, ou seja, quando vocês falam nós rimos e quando nós falamos vocês riem, mas pronto, acho que nos entendemos bem, é bem engraçado. Às vezes quando nós falamos muito rápido não nos percebem e confundem-nos com argentinos, mas pronto, faz parte, mas vemos bem, rimos, somos amigos e isso é o mais importante. E quais seriam os exemplos dessas palavras? Quais seriam os exemplos? Não sei, agora assim de repente é difícil de me lembrar, mas eu sei que há uns anos viajava muito com o Peterson Crisante, com o time da Vila Bong, e ele estava-me sempre a corrigir, a dizer que não era assim, e eu, não, não, Peterson, tu é que estás errado, e ele, não, não, eu é que estou certo, não sei o que... Dava sempre discussão. E qual é a cor da tua camisola? Encarnada. Gosto de ser com a Rê, mas estou a adorar aqui, já cá tinha vindo quando fui ao WQS, e acho que foi uma ótima mudança, estamos a ver bons hitos, bons scores, bom surf, eu felizmente passei para a terceira ronda, o que é ótimo, muito bem disputado com o Jack Freestone, mas correu bem, agora é com tudo para a próxima bateria, e um obrigado ao pessoal do Canal OV, um abraço.